Neste momento, daremos início à palestra que traz o tema Gamificação como estratégia para tornar as instituições mais eficazes. Conheçamos atores que ocupem seus lugares e mantêm seus dispositivos em modo silencioso. Daremos sequência ao evento com a palestra Gamificação como estratégia para tornar as instituições mais eficazes. Senhoras e senhores, pedimos por gentileza que ocupem seus lugares, pois daremos sequência às palestras desta sala. Obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, daremos início à palestra Quemificação como estratégia para tornar as instituições mais eficazes Para prosseguir a palestra, convidamos o empresário e professor da PUC do estado do Rio Grande do Sul Rafael Matone Chalim Rafael Chalim é professor na área de tecnologia na PUC do estado do Rio Grande do Sul E assessor estratégico no Tecnopulc Startups Apaixonado por empreendedorismo desde a adolescência, participando e investindo em startups Já obteve bons resultados, mas já falhou muito também Isso fez com que trouxesse para o Brasil a Facebook Evento sobre fracassos em negócios Além disso, é muito ativo no Instagram, compartilhando diariamente seus conhecimentos Arroba Rafael Chalim Com a palavra o senhor Rafael Chalim Obrigado Não tem uma voz, então eu estou com a gente falar aqui Mas vamos tentar desprender a atenção do pessoal Eu queria primeiro agradecer a Bruna e a Tatiana pelo convite E é muito legal porque esse convite surgiu Porque elas foram minhas alunas Eu nem sabia, isso é o mais legal Tem um pouco a ver o que a gente vai falar Porque eu participo, eu dou aula em 4 ou 5, se eu agora até já me perdi Tem um ambiente que são online para PUC que a gente oferece Então eu tenho 5 mil alunos talvez que assistam as aulas que a gente já estava gravando E é super legal ter esses contatos A mesma pessoa, eu sou professor de Porto Alegre Uma pessoa lá do Acre, lá de Manaus E eu estou contato, eu tenho aula A gente achei super legal Muito legal Essa oportunidade que a tecnologia nos traz Então eu vou falar um pouco sobre isso Porque me dá bastante a ver com o contexto E com os conceitos que eu vou trazer hoje Bom, já fui apresentado Acho que só para deixar claro Algumas coisas que eu acho importantes Eu sou professor desde 2011 Assinado a PUC Também tenho um papel, como eu falava, muito aqui no PUC Então a minha vida é muito mais startups E aqui eu estou falando mais de governo Eu tenho muito pouco contato com esse mundo Então acho que vai ser legal para a gente compartilhar experiências Talvez um pouco vocês ouvirem o meu lado E eu, nas interações, eu ouvindo vocês E como eu tenho também bastante atividade com startups Também fora do contexto da PUC E como bem falado Eu quebrei mais do que eu acertei Porque assim que funciona o mundo dos negócios A gente já é quanto mais que é certo E eu acabei trazendo um evento Chamado o Feio PON, né? Feio de falha PON de conferência, conferência do fracasso Que justamente a ideia era os palestrantes Trazerem seus cases de fracasso Porque uma das coisas que eu tento trazer nessas aulas Nesses eventos É o conceito de que o sucesso ele inspira Mas só o fracasso me ensina Então a gente não consegue copiar o sucesso de ninguém Não adianta trazer o Zuckerberg aqui pra falar Vai ser super legal Vou tirar foto com ele Porque é bacana, inspirador Mas eu não saio com muita coisa prática Porque já passou o tempo dele O tempo que ele criou lá em 2004 O Facebook Eu não consigo copiar Eu quero sair inspirado Mas na prática Aquelas mensagens que a gente ouve nessas palestras Que é muito difícil Eu volto pra casa e digo Putz Ele falou pra eu ser eu mesmo Pra eu acreditar no meu sonho Eu tô sendo eu mesmo Eu acredito no meu sonho Mas eu não consigo fazer nada Enquanto que fracassos a gente consegue evitar E na verdade a gente descobriu Que o caminho do sucesso é Tentando É pular É evitar os É aprender com os erros Mas também evitar Fracassos que outros já cometeram Então esse evento é muito divertido Porque as pessoas compartilham seus fracassos E até de uma maneira até Irreverente Isso é bem legal E o evento acabou sendo Eu não sou organizador de eventos E esse evento acabou tendo uma baita repercussão na mídia Não sei se alguém já tinha ouvido falar desse evento ou não Porto Alegre o pessoal já conhece mais Inclusive essa foto que eu tô aqui É uma foto do programa da Fátima Bernardes Porque eu fui convidado a participar E foi aquela coisa Cheguei o telefonema Aqui é da Globo Se a gente quer participar do programa Eu já fui ando pros lados assim Pra ver se eu tava me sacaleando Alguém ligando pra Pra entregar uma peça Mas era mesmo justamente Por conta disso Então é um assunto que deveria ser Não deveria ser tanto tabu pra gente E a gente chegou numa época Que o fracasso não deveria ser colocado Tanto pra baixo do tapete Como a gente coloca E tudo isso fala de educação Que é uma das minhas áreas favoritas A gente tem que ensinar Nossos jovens, nossas crianças A entender que fracassar faz parte Desse processo de crescimento Mas então... Ah, e claro E por último Como foi falado Eu acabo... Eu uso bastante o Instagram Quem quiser acompanhar Quem quiser marcar lá É o que eu mais utilizo O Facebook Eu não tenho visitado mais tanto Tem outras redes sociais Mas no final Acabei não botando aqui Tem meu e-mail no final E quem quiser anotar Pra gente conversar Mas eu queria começar Fazendo uma reflexão Que era muito importante Parece ser meio clichê Mas quando a gente para Para analisar As mudanças tecnológicas Dos últimos anos Eu estava acompanhando A palestra anterior Eu sou professor de computação também Não de IA É dólar de programação De outras disciplinas Sou muito próximo Do grupo de IA Lá do Rio de Sul Lá de Porto Alegre também Então, por sinal Muito interessante O que foi falado E quando a gente olha É realmente os últimos 15 anos As mudanças foram muito grandes E eu sempre Às vezes faço essa Esse paralelo Vamos imaginar alguém que Sei lá Está vindo no ano 2000 Hoje Não precisa ir muito longe No ano 2000 Estava em coma Ele acordou hoje Essa pessoa vai ter Vai voltar ao coma Porque O que está acontecendo aqui Eu estava num mundo Agora esse mundo é outro Só 15 anos depois O mundo mudou completamente E se a gente parar para pensar É verdade Pensem, por exemplo Eu gosto de dar um exemplo De quando eu era Eu moro em Porto Alegre E a praia É diferente daqui A praia é uma hora De Porto Alegre mais ou menos Eu ia Foi de semana Muito para a praia Fui meus avós Quando eu era pequeno E era assim Eles iam lá na casa Eles me buscavam A gente ia para a praia E durante todo o trajeto Na praia Inclusive quando a gente Chegava na praia Era zero comunicação Com meus pais Porque não tinha celular Quando chegava na praia Não tinha telefone na casa Eu só ia falar com meus pais No sábado e tarde Quando a gente tinha tempo De ir até o centro Da praia Da ponta canoa Que era a praia Que eu varaneava Para ir na telefônica E fazer uma ligação Falar Oi, tá tudo bem aqui? O que a gente faz hoje? Hoje é uma coisa Uma coisa meio louca A gente nem saiu Já no WhatsApp Fala, saiu Daí já compartilha A organização Tempo real Quem aqui usa o tempo real? Muitos usam Então é isso Ó mãe Tô no tempo real Aí a pessoa vai ver Um carrinho andando O que aconteceu? Parou por quê? O que houve? Forou pneu? Forou pneu? Fala pneu Então A gente mudou muito A forma como a gente se relaciona E tudo por conta da tecnologia E de novo Quando a gente para o conversar A gente faz tudo hoje Com o celular Com dispositivos móveis Ou mesmo com o computador Daqui a pouco vai sumir Nesses computadores De mesa Já não vão mais fazer sentido Vai ficar tudo na mão Mas a gente faz tudo Com o celular E isso tem lados ótimos Óbvio A gente consegue Comprar produtos Serviços Na verdade Praticamente tudo A gente consegue Adquirir qualquer produto Serviço De forma muito rápido E fácil Com o celular Isso é muito bom Mas também Eu vou trazer o outro lado Que isso fez a gente Mudar o nosso comportamento E daí É o que eu quero falar hoje É o que eu vou falar Dessa tal de gamificação Que por sinal Abrindo um parênteses Eu comecei a estudar gamificação Muito por acaso Foi uma coisa Ah, vou estudar gamificação Foi porque Como eu comecei a trabalhar Muito com startups Eu comecei a entender Que eu tinha que Criar estratégias Para que as pessoas Ficassem nos meus aplicativos Ficassem nas minhas plataformas E eu falei Como é que eu faço Para a pessoa Não se distrair Para outro lugar E a mesma coisa Que estamos Numa palestra Como é que eu faço Para as pessoas Saírem do celular E me ouvirem Porque é normal Eu também estava Durante a palestra Há vários momentos Eu ia para o celular É normal A gente perde Às vezes O gancho Então o que está acontecendo E aí eu comecei a ler E por acaso Eu descobri Que uma das técnicas Para isso Se chama gamificação Que não tem nada a ver Com jogar nada Não é Ah, vamos fazer joguinho Agora vamos fazer Joguinho aqui No governo Lá na faculdade Não, nada a ver com jogo Gamificação Vamos falar Daqui a pouquinho Uma estratégia Justamente de engajamento E daí Só para Exemplos Que eu só coloquei Para lembrar De exemplos De tecnologias De aplicativos Que surgiram Por conta dessa evolução E eu gosto muito De falar do Uber Que por sinal Foi o que eu peguei agora Quando eu cheguei Do aeroporto Hoje da manhã E o Uber Toda vez que eu peguei o Uber Juro para vocês Eu sempre lembro Do que minha mãe falava Quando eu era pequeno Que era Não pega caramba com estranhos Jamais O que eu faço hoje É pegar caramba com estranhos Então a gente mudou muito A forma como a gente Descala com as pessoas Então esses paradigmas Vão sendo quebrados Quando a gente olha para trás A gente faz muitas coisas Que a gente fazia Hoje a gente não faz mais Mas beleza Como eu falei Tudo isso tem um lado bom A tecnologia Nós trouxemos ótimas coisas A gente consegue se manter Com os computados Mas trouxe também Uma certa crise de engajamento A gente não consegue Não ficar com o celular Nós estamos refeitos do celular Somos viciados do celular A gente come Vendo o celular A gente vai no cinema Vendo o celular A gente está na palestra E não está no celular Não estou precisando Para todo mundo parar É só para É um exemplo real Eu também estava Não estou me tirando fora A gente está em família Mas não está em família Está cada um No seu dispositivo E até eu fiquei sabendo Nesses tempos Que tem gente que toma banho Com o celular O banheiro já é normal A gente sabe Mas banho Eu sei como assim Existem agora O pessoal que fabricou Cortininhas Que tu coloca o celular E tu consegue lacrar Para não entrar água Para se manter conectado No banho Então a gente não consegue nem Para mim ainda Para mim o banho é um momento Assim Eu não quero ninguém Eu tenho Eu sou casado E das duas filhas Eu não banho Eu não banho É o meu momento De ficar sozinho Pensar na vida Não Hoje tem gente Que fica conectado Lá respondendo WhatsApp Brigando no Facebook Sobre política Então assim A gente não está Conseguindo ser desconectado E aqui eu vou trazer Outras informações interessantes Para vocês entenderem de novo Como essa mudança Tem nos afetado E a gente nem percebe Outra coisa É o contexto Da segunda tela Para o pessoal A gente 80% das pessoas Já usa o celular Como segunda tela Aqui um exemplo Porque a gente está no celular E está me assistindo Como foi normal Ontem por exemplo Eu sou gremista O pessoal está ontem secando 50% do Flamengo Ontem E eu estava no grupo Eu tinha um grupo Dos meus amigos gremistas A gente estava comentando Que era jogada Pô, já é 30 minutos E eu tenho o tempo Não saiu o jogo ainda Poxa Daí o que eu vou fazer O que eu vou fazer aqui Então a gente não consegue Só ver o jogo Tem que estar vendo o jogo E está conectado Eu tenho que ver a novela E estar, não sei No Instagram Vocês cada um sabem o que fazem Todo mundo faz isso Então Se 80% das pessoas fazem isso Certamente aqui Mas a gente usa o celular Como segunda tela também Então a gente não consegue fazer E é interessante O que é a distração da distração A gente está se distraindo Vendo o jogo Não, eu não consigo me distrair Eu preciso me distrair Do que eu estou me distraindo É o jogo É meio maluco Tá Esse é um dado Um pouco preocupante Tá Que também é Se não me engano Se não me engano é A cada 10 minutos Mais ou menos Sendo que a gente Dorme em média 8 horas por dia Vamos arredondar Das 16 horas que restam A gente está a cada hora 20% As pessoas 6 vezes por hora Olhando o celular Verificando Liberando o código Liberando sempre Ver o que está acontecendo Então isso é muito louco A gente faz pensar A gente está refeito Da tecnologia Cada um encontra Algumas estratégias Para tentar amenizar Eu digo Eu por exemplo Eu cheguei a estar assim As minhas estratégias Foi tirar todas as notificações Por exemplo E daí eu só Só quando eu vou olhar A gente percebe Que não é tão urgente assim Um WhatsApp Que chegou Pode esperar um pouco mais Quando eu chego em casa Eu deixo o celular Num canto Para poder Por menos até Minhas filhas dormirem Para a gente poder Vem em casa Porque se não Quando tu vê Tu está brincando Com as filhas Está respondendo um WhatsApp Que não tem nada a ver Não tem nada a ver Com aquele contexto O que mais? Outros dados interessantes Eu por exemplo Sou um cara que Nunca gostei De carro Eu não senti assim Eu não entendo de marca Se alguém me pergunta Comprei um Eu sou também Aquele cara que pega o Uber E eu não sei que carro é Então eu sei que é prata Porque a coisa do carro é prata Eu espero que o prata chegar Mas não sei que marca Não sei o que é O que dá O redor Não sei nada Mas eu quando tinha Quando eu fiz 18 anos Eu queria muito dirigir Tirar carteira de um turista Era uma loucura Hoje o jovem não quer mais Assim De novo Nem todos Mas o jovem não tem tanta Essa vontade de tirar carteira Porque ele prefere Estar do lado Porque senão ele vai estar Desengajado Eu não posso dirigir E teclar ao mesmo tempo Então é melhor que o Uber Me leve E eu vou estar do lado Teclando Então De novo Todo esse contexto Que eu estou passando Para a gente perceber Como as coisas estão mudando E isso de novo É ter que o nosso modelo De engajamento Com as ferramentas Com as coisas Que a gente Com o nosso trabalho Então tudo isso Que impactava também Óbvio Na nossa produtividade Então certamente Então certamente Eu por exemplo Sei que eu diminuí Minhas horas de leitura Em casa Porque as vezes tu está lendo E tu Ah vai dar uma verificada E tu não vê Está no Youtube Vendo como que as baleias Do Árticos Reproduzem Os vídeos vão te levando Você está vendo uma coisa Como é que eu cheguei nesse vídeo E acontece Então no trabalho Acontece a mesma coisa A gente está trabalhando E quando a gente vê A gente cai no celular Responde um WhatsApp Responde uma mensagem no Instagram E quando vê A gente perdeu o tempo Então está empatando sim A nossa produtividade E aqui só para a gente Falando em Instagram Quando eu falo de gamificação Sempre tem pessoas Que falam Que levantam essa bola Tá mas como assim joguinho Não quero jogar Não quero levar o jogo Para a minha instituição Para o meu contexto Para a minha aula Eu já fiz palestra Com a professora E disse a professora assim Que gamificação Eles têm que estudar Não vão ficar levando joguinho Eu falei Mas não é levar joguinho A gente entender o contexto E trazer estratégias De engajamento Então quando a gente olha Todo mundo conhece o Instagram O Instagram tem milhares de elementos Que nos fazem justamente Nos engajar no Instagram Assim como o YouTube Assim como o Facebook Mas eu quis pegar esse exemplo E vocês devem identificar Alguns de cara Número de seguidores Quanto mais eu tenho Mais eu quero Então eu fico ali Querendo buscar uma meta Uma meta qualquer O número que eu sigo Então eu quero ter Obviamente a taxa de seguidos Para que eu sigo Para que eu sigo Eu quero que seja maior Eu quero ser um cara mais influente Likes Que agora caiu os likes Por uma questão estratégica Lá no Instagram Mas também é uma meta Se eu posto e não tenho Nenhuma curtida Eu fico meio triste Se eu tenho muitas curtidas Eu fico mais feliz Então também é uma meta De engajamento E quanto mais eu tenho Mais likes Agora eu dou o próximo post Eu acho que seja melhor Para ter mais Eu fico engajado E também tem os stories Que foi uma sacada muito boa Todo mundo já conhece Os stories É uma sacada boa Porque tem o senso De escassez Vai terminar em 24 horas Então se eu estou ali No Instagram E alguém que eu conheço Postou stories Se eu não olhar agora Já era Então eu quero ver Então gera uma vontade De clicar ali Para ver o que essa pessoa postou Porque se eu esperar Mais algumas horas Eu não vou ver Então olha a quantidade De elementos Que eu citei agora Bem rápido Sem entrar muito No Instagram De elementos que nos fazem Se engajar na plataforma Se fosse simplesmente Um site isolado Que posta fotos Não interage com outras pessoas Não tem esses elementos Será que nós estaríamos lá Postando e querendo Olhar o que os outros Estão fazendo Talvez sim Mas provavelmente não Provavelmente nós vamos buscar Algo que nos engajasse mais Uma outra plataforma qualquer Que nos engajasse mais Beleza Vamos então falar de fato O que é essa game Até eu botei Eu falei Putz Quando eu fiz esse slide A gente tinha mandado Eu botei no game Eu vou falar de gamificação E quero dizer que gamificação Não é jogo Mas beleza Mas é porque na verdade Gamificação é usar sim Técnicas de jogos Então exatamente Peguei uma definição Tem várias aí Se vocês botarem na internet Gamification Ou gamificação Vocês vão achar Muitas definições Eu peguei essa aqui Enfim Porque eu achei ela boa Que é basicamente Pegar mecânicas de jogos Em contextos que não tem jogo Então nosso trabalho É um contexto que não tem jogo Nossa sala de aula É um contexto que não tem jogo Minha casa Eu posso criar técnicas De gamificação em casa Não tem jogo E aí quando a gente pensa em gamificação Eu olhei ali O slide anterior Eu parei Eu jogava muito Quando eu era pequeno Eu parei no Mario Todo mundo ali jogou O Mario Super Mario Bros Então ali É super simples É o Mario Tu tem ali Tu pega as moedinhas Tu ganha poder Tu tem o tempo Pra terminar a fase Que é X segundos Então se tu tá terminando Tu tem que correr Começa a musiquinha A rodar mais rápido Tu sabe que tu tem que avançar Tem a estrelinha Que é um elemento Que te dá poder Tu tem que aproveitar O momento do poder Então tudo isso São estratégias Que pode trazer Desse contexto o jogo E levar pra contextos Nossos No dia a dia Então essa é a ideia Sobre isso eu não vou falar Beleza Muito importante Gamificação não é Uma entrega Não é assim Ah entendi Então vou comprar a gamificação Não existe comprar a gamificação Cada contexto é único Então se eu quero Se eu tô achando Que eu preciso aumentar A produtividade No meu escritório Na minha empresa Eu quero que os meus alunos Se engajem mais Eu tenho que analisar O meu contexto E ver o que que engaja E o que que não engaja Essas pessoas Pra aí trazer elementos Que façam sentido Então não é Não existe uma forma Não é um produto de prateleira Então cada caso é um caso E eu tenho que analisar Não existe uma resposta Vou trazer alguns exemplos Pra vocês Mas enquanto eu vou falando Vocês obviamente Tentem pensar Os contextos de vocês E opa Isso aqui acho que dá Isso aqui acho que não dá Só um Um pare Um stop Porque alguns de vocês Bota a pessoa Tá, acho que entendi Eu tenho que trazer Ponto, né Pô, programa de bilhagem A gamificação Claro que eu vou fazer O cara ficar mais Na companhia A companhia aérea Tem muito disso Furar a fila O cara que quer Cartão black Que passa na frente Pra fazer o check-in Isso é uma gamificação Não custa nada fazer isso E tu dá um status Pra aquela pessoa Que tá passando Mas isso tudo foi estudado A gamificação não é simplesmente Ah, então agora Eu começava pontos Com os meus funcionários Vou criar distintivos E vou botar o funcionário Do mesmo na parede E tá resolvido Então eles vão Se engajar Não Claro que pontuação Distintivos Reconhecimento Tudo isso são componentes Que podem fazer parte Do meu processo Mas eu tenho que, de novo Analisar o contexto No pior dos casos O engajamento mais extrínseco Possível é o dinheiro Se nada engaja O dinheiro é a moeda mais É a mais extrínseco E é mais intrínseco É o status Então, por exemplo O Instagram não precisa Me dar dinheiro Pra eu me engajar Na ferramenta Mas tem O Multibus Lá Os programas de bilhagem Nos dá um ponto Que converte em dinheiro E tem situações Que tem que dar dinheiro Pra pessoa se motivar Então, na cada caso É o caso E, claro Outra coisa muito importante Isso aí é Talvez o ponto mais importante Gamificação não resolve O produto ou o serviço ruim Ah, sim O serviço ele é ruim Essas pessoas não terem bem Tive uma ideia Vou dar pontos Que vai dar tudo resolvido Mas vou continuar Não atendendo o cliente Quando ele liga Vou continuar Não atendendo os prazos Não adianta nada Então, assim, de novo O produto O serviço Tem que estar Mais ou menos Redondo Tem que estar funcionando Tem que ter um nível De satisfação razoável Se eu quero melhorar A minha performance Além desse mínimo Que é entendido como razoável Eu posso aplicar essas técnicas Aplicar a gamificação Em algo ruim É até É um tiro No próprio pé Porque daí Eu vou Fazer uma impressão Pior do que eu gostaria Então, tá Outro ponto importante Que talvez Alguns estejam pensando E eu quero também Desmistificar É que nós tendemos Por uma questão Talvez de cultura De educação Relacionar certos temas Com algo que É divertido Ou que Não é rápido Ou o contrário Certos temas São chatos Vamos colocar assim Então Fazendo uma relação Ah, trabalho Trabalhar é chato Férias é legal Esse tipo de coisa Comer Para a criança Comer é chato Uma sobremesa É bom É bom No caso da escola Estudar é chato O intervalo É bom E mesma coisa Arrumar o quarto É ruim Brincar é bom A gente tem essa visão Pelo menos Culturalmente Esse preconceito De que certas coisas São divertidas E não engajadoras Não legais E outras são E Os estudiosos De educação Descobriam que não existe Tema ruim O que existe É processo ruim Qualquer Teema pode ser engajador Depende da forma Como eu Coloco a minha cenourinha Então aqui Eu botei três exemplos Claro, são exemplos de jogos Para ficar mais fácil Mostrar Mas vou começar lá em cima Tem um jogo Que O jogador Ele é Controlador de Traffered Aérea Que é dito A profissão mais Estressante do mundo Um jogo de sucesso Mundial Milhões Dezenas de milhões De downloads O pessoal joga muito Esse do MEI Que é Tem vários similares Tem que lavar Quanto mais rápido Tu lava os pratos Mais rápido Os atendentes Tu consegue servir As pessoas No restaurante Ganhar mais pontos Ganhar mais dinheiro No restaurante Isso é similar A outros tipos Troca fralda Quem tem Que nessa época Não tem um Um app Meio baixado Que tu tem que trocar a fralda Tu tira a fralda Limpa Tem que ter Tem que ter Tem que ter E eu digo Assim Como assim Isso é chato Eu vou ficar falando chato E não Então engajou De uma forma divertida Conseguido colocar temas E aqui O último Que é o mais antigo De todo o SimCity Esse é mais do meu tempo Que é o prefeito De uma cidade Então passa o furacão Tem lá os protestos Tem que ir resolvendo De novo E ser prefeito Ser governador Ser presidente Não é tido como uma profissão Divertida Pelo contrário Estressante Então Como é que é legal Jogar SimCity É legal ser o prefeito Aqui E não é tão legal Ser um prefeito De uma cidade É chato Eu lavar pratos Na minha casa Mas o pessoal gosta De ir lavar pratos Na internet Olhe lá Trocar bebê Então Os games nos mostrarem E aqui Tem muitos outros exemplos Para o pessoal A gente pode encontrar Onde a gente quebra Esse paradigma De tema Com relação A diversão Bom Essa aqui É um É o loop Da gamificação São elementos Digamos assim Vou botar aqui Alguns elementos Genéricos Em que A gente tem que Mais ou menos trabalhar Tem no centro Alguma pontuação Seja na qual for Ela pode ser Enfim No caso Como eu falei De exemplos de viagens Pode ser Pode ser milhagens Pode ser pontos mesmo Pode ser Se eu estou falando De aplicativos Alguns devem usar Aplicativos de corrida Pode ser Os meus quilômetros Que eu já corri Quer que seja E dentro desse contexto Agora eu vou usar Componentes que Que vão Que vão se encaixar De acordo Que eu quero atingir Eu vou ter normalmente Alguns desafios Que eu tenho que percorrer Para atingir Esses objetivos Desafios não necessariamente Físicos Então no caso da corrida Sim É um desafio que eu tenho que Correr x quilômetros Para atingir o objetivo Mas no caso De programa de viagens Não é um desafio físico Tem que viajar mais Com aquela companhia Porque se eu fizer Mais uma viagem Se eu fizer tal coisa Eu vou ganhar mais pontos E vira o Black Vira o Capitão Não sei o que E com isso Eu tenho outros concorrentes Que tem os incentivos Eu tenho pontos Painéis e pontuações Que me fazem Vão fazer me engajar Nesse contexto Então quem usa aqui Aplicativos de corrida Ou esses da Nike Sabe que Pô, tu vê teus amigos Ah, eu corri ontem Cinco quilômetros Mas meu amigo Correu seis Putz, ele estava na minha frente Então eu vou correr Mais um para empatar Então eu tenho amigos Que estão nopecidos com isso Casais, na verdade Estão competindo entre eles Então esse meu amigo Falou que chegou Onze da noite Depois da aula E foi correr na esteira Que nem um maluco Porque a esposa dele Tinha corrido durante o dia E ele estava perdendo Então Olha que louco Ele falou Ele jamais faria isso Ele chegaria em casa Pô, tomaria banho Ia dormir Mas ele falou Não, não vou perder E isso por um lado É positivo Porque ele está correndo Ele está fazendo exercício Então olha como A gente pode fazer uma coisa chata Para muitos E para ele também é Que correr Se tornar Engajador e divertido Que colocou um elemento De social De competição De ranking Então a gente não quer perder Nós somos seres sociais A gente quer Se competindo Seja da forma que for Então esses elementos Estão intrínsecos na gente Bom Muito importante Nós sempre Vou ter no próximo slide A representação dessa imagem Gosto muito de usar Imagens Nós sempre vamos buscar recompensas Em situações que são mais Recompensadoras para nós Porque aqui atrás Sempre Então se vocês estão me assistindo aqui Por algum motivo E hoje nós temos elementos para isso Nós, vocês estão me assistindo Se por acaso Vocês acharem Ah, o que o Ravão está falando Está meio chato O que vocês vão fazer Duas opções Vão sair Fazer alguma coisa Mal o ar Ou vão para o celular Nós temos Oportunidade Na nossa época De colégio Que não tinha celular Vamos jogar Jogo da velha Na classe Vamos A gente fazer alguma coisa Que nos engajasse mais Hoje nós temos mais elementos Mais fortes Para Buscar essas experiências Tá Então Nós temos que sempre ter isso Na cabeça Se o que eu estou fazendo agora Não for engajador Para mim Alguma coisa que é Eu vou tentar buscar E hoje eu tenho elementos para isso Aí Só para dar algum exemplo De coisas que Que a gente utiliza Por exemplo Não eu No caso da Como eu sou professor de De vacuidade Fosa Eu não tenho esse Esse tipo de desafio Com os meus alunos Mas a gente discute muito isso Com alunos Enfim Menores Que a gente Sem incentivar a leitura Então como é que Hoje que redes sociais Competiam com o livro Eu digo lá Vai ler Machado de Assis Vai ler Não sei Qual é o livro Como é que eu competi Com redes sociais Então Hoje Nós estamos buscando estratégias De unir O que nós temos hoje De tecnologia Unir as coisas que engajam Os alunos E usar o livro Como um meio Para eles atingirem Esse objetivo Então vou dar um exemplo Para vocês Vocês conhecem Minecraft? Conhecem Eu joguei muito pouco Brinquei muito pouco Mas meu sobrinho Adora Ele tem 13 anos É caro Então Muitos professores Descobriram Temos a aula técnica De Pô Já que meus alunos Curtem muito Minecraft Por que que Em vez de falar Para o meu aluno Ler o livro Eu vou dizer assim Ó O desafio é o seguinte O desafio Essa palavra-chave Vocês vão criar o cenário Desse livro aqui O melhor cenário É o melhor pra ele Enfim Tem que precisar de prêmio Porque Ah, eu vou ter que fazer um cenário Do Minecraft Eu faço Não precisa nem dar nada Porque o que eu quero É ficar jantificando Só que pra isso Eu prefiro o livro Então Esse aqui Se não me engano É do O Jardim Secreto O Jardim Secreto O Jardim Secreto Do livro E Mas dá pra fazer com qualquer livro Qualquer tipo de ação como essa Então Foi uma forma que Aumentou O engajamento dos alunos Na leitura Porque, claro Não porque eles queriam ler Porque A gente está incitilando O comportamento que a gente quer Através de algo Que engaje A pessoa Então, de novo Olha essa frase Nós estamos Gerando o comportamento Que nós queremos Através de algo Que engaje E não o contrário Eu estou forçando Uma ação Sem contexto Então, isso aqui é o O exemplo De um truto Porque Hoje, tá, pessoal No passado, talvez A métrica fosse outra Hoje a métrica é esta Hoje nós estamos Buscando engajamento E diversão E aqui Diversão não quer dizer Carnaval Folia Não é esse tipo de diversão Mas a gente busca Algo que faça sentido Pra gente E que de alguma forma Traga prazer Que a gente se está Confortável com aquilo E E aí a gente Tem duas opções Hoje a gente pode dizer Putz, criança Não deveria ser assim Mas é Hoje as pessoas estão assim E a gurizada Que está vindo cada vez mais Com essa pegada Pode ser que daqui a 20 anos Mude a métrica Digamos Que está nos movendo Mas hoje é isso É o que nos engaja O que nos faz Sentir bem naquele contexto Então ou eu vou brigar com isso Então ou eu vou brigar com isso E vou ter um clash De gerações Ou eu vou Usar isso a meu favor Então essa Então essa É isso que a É isso que tem Eu gostei dessas coisas Eu gostei dessas coisas Mas com it Busters Melhor ainda Porque o cara vai Regressar uma melancia Vai dar uma flechada Eu quero ver esse negócio Acontecer Esse termo Calcula Parábola Não sei o que Então a pessoa Aprende o conteúdo Se divertindo Explodindo melancia Ou teve um Que nunca vou esquecer Que era o do O do inteiro O exercício era O mito O mito é a verdade Será que é possível Alguém acordar no caixão E sair E abrir Que nem acontece nos filmes Eu gostava Putz Eu quero se ver Esse era o desafio Então eles fizeram Lá todo o cenário E no final mostraram Que não era possível Então tu abria lá o caixão A terra vinha E tu ia morrer sufocado Na terra Claro Fizeram uma saída por baixo Que o cara vai morrendo E Óbvio né Você morreu No programa Mas Descobriram que É o mito Que não é possível Sair no caixão Que tá no sete palmos Do chão E entre outras Coisas divertidas Então Química, física Essas coisas Ditas como chatas Trazidas por um contexto Engajaram muitos jovens A gostar do conteúdo Aqui eu botei outros exemplos De como competição Como desafio Faz com que a gente Se engaje em alguma coisa Então É um grande perdedor É um biggest loser A história de competição Quem perde mais peso Vale Aqui é Paralelo ao exemplo Que eu dei da Nike Onde a gente compete Pra ver quem correu Quem não correu Eu vou competir Com o meu amigo Correu mais um quilômetro Hoje eu vou lá E vou tentar Ganhar dele Eu preciso mostrar pra ele E ele vai acordar E ele vai acordar A manhã O Rafael correria mais de dois quilômetros Eu tenho que tocar três Não é assim Só que tá todo mundo ganhando Essa é a ideia Então tem uns exemplos aqui Que vocês conhecem Como American Idol E o Big Brother Porque o Big Brother também É aquela coisa Pessoal Às vezes a lógica Ela não faz sentido Pra nós Na nossa cabeça Se há 20 anos atrás Alguém me falasse assim Tive uma ideia Rafael Olha só Nós vamos fazer um programa De TV Que é o seguinte A gente vai botar numa casa Que ninguém pode sair Um monte de estranho Que a gente não conhece Fica filmando E é isso aí A galera vai ficar vendo em casa Eu vou dizer assim Que tá louco Tem que ter a ver Assim como eu lembro muito bem Quando começou o Clipper Eu lembro Direitinho Em 2005 Eu falei Não, não tá sentindo esse negócio Você tu quer ir na cartela Se tu segue alguém Se ele te segue Eu não tinha entendido Só que Claro Hoje eu entendo Que tem elementos Muito fortes De gamificação Pra fazer com que tu siga alguém Alguém Tem a influência Por conta disso E assim por diante Então é um exemplo típico De algo que quebra Nossa Nossa lógica Bom Vamos falar Vamos pro que interessa agora Não tem nada Que a gente falou Interessasse Mas vamos falar agora Diretamente sobre a ciência Do engajamento O que eu tenho que fazer De fato Pra implementar Essas estratégias Tóricas Aqui são técnicas genéricas Que vocês tem que ter em consideração Quando for E tentar implementar Depois eu vou mostrar Alguns exemplos E a gente pode discutir no final Basicamente Quatro Componentes importantes Que nós temos Ter Na nossa cabeça Quando a gente vai tentar Representar a estratégia De gamificação A primeira delas É o reforço intrínseco Tá E aqui Eu acabei de ser um exemplo De um jogo Mas não precisaria Porque Acho que é o mais perfeito Exemplo Mas poderia ser Qualquer outro exemplo E basicamente é isso O reforço intrínseco É o seguinte Dado um desafio Que tenha uma certa Enfim Uma certa dificuldade De ser resolvido E eu conseguir resolver ele Esse processo Gera Uma reação química Na gente Que é a dopamina E quando a gente Vence esse desafio A gente quer mais Então Eu dei o exemplo Do Candy Crush Quem joga Candy Crush Sabe do que eu estou falando Que tem gente aí Iniciado pra sempre Porque o Candy Crush Está na fase de um milhão Mas não precisa ser aqui Podemos usar redes sociais Podemos usar o Facebook Eu faço um post Eu consigo lá 30 likes Isso dá aquela sensação De prazer Pô, eu quero mais disso Vou fazer um novo post Então esse é o desafio Desafio Mas sucesso O sucesso Eu consigo atingir minha meta Vou pro próximo Então o Candy Crush É um exemplo clássico Porque eu vou lá Jogo Dá aquela sensação De vencer a fase Destruir os doces Agora eu quero de novo Quero de novo Então Esse aqui é o primeiro Primeiro elemento Que a gente tem que dar Em consideração Nós Quando vencemos Pequenos desafios A gente gera Essa reação E claro Tem que ser Nós vamos falar sobre isso Acho que no próximo Slide ou no outro Tem que ser desafios Atingíveis Então Quando a gente está falando De corrida Se eu dei o exemplo Se eu nunca correr A minha meta Talvez tem que ser correr Costando aqui Não sei Esse é um quilômetro Não sei quanto Uma pessoa que nunca correu Tem que correr Dizendo Não é menos Talvez 500 metros Eu não posso ver Um cara que é campeão De maratona E dizer O cara na minha frente Tem 42 quilômetros Porque eu nunca vou correr 42 quilômetros agora Talvez eu vá correr Daqui a um ano Ou dois No mínimo Então Tem que ter uma meta Atingível Se a meta não for atingível Pelo menos na minha cabeça Eu não vou nem tentar Então correr um quilômetro Acho que qualquer um aqui Consegue enxergar Pode ser difícil Para alguém Mas todo mundo enxerga Que bom Dá Não é correr de novo Mas eu vou lá Vamos correr 42 Ninguém vai levantar da cadeira Ninguém vai levantar da cadeira Impossível Sem treino Sem nada Não é bom Beleza Tudo isso é junto Pessoal São componentes Alguns de vocês Já devem ter ouvido Falando tal do Flow E já vai falar Esse tal do Flow Então o Flow É desse cara Que eu não me atrevo A pronunciar É o Mas basicamente O que o Flow diz É que nós temos que colocar As pessoas no estado Em que ela está Entre o tédio E a ansiedade Sendo o tédio Aqui a parte de baixo E a ansiedade lá em cima Isso claro E à medida que eu vou Avançando no processo Que eu vou ficando melhor Meu desafio tem que ser maior Para eu poder Me manter nesse Flow O Candy Crush Exemplo clássico Eu ganho a primeira fase Eu estou na habilidade Né? Uno aqui É um desafio fácil Eu estou melhor E meu desafio vai ser maior E assim por diante Se eu começar na fase direta Fase cinco mil A minha habilidade É essa E meu desafio Está lá em cima Eu não vou conseguir resolver Eu vou desistir E o contrário é a mesma coisa Se eu sou um cara muito bom E vou começar no primeiro nível Do Candy Crush Então eu não vou jogar Porque aí vai ser muito chato Tem que começar no nível Que eu estou Tá? Então Isso é uma coisa super Super difícil De fazer e de atingir Tem várias O YouTube é muito bom nisso O YouTube Essa coisa que eu brinquei No início de Ah Quando eu ver você está assistindo As balanças Produzindo na pasta O vídeo vai te levando o outro É o Flow A gente tira uma coisa Te leva a outra Te leva a outra Te leva a outra E quando tu vê Tu está engajado no contexto Então Fazendo para o comum A nossa realidade é isso A cada vez que Digamos que Seja no meu caso O aluno Ele melhora Eu tenho que dar um desafio Um pouquinho maior para ele Esse desafio Com certeza todo mundo aqui estudou Quando a gente Tem um exercício muito fácil A gente está Isso é muito fácil Isso é muito difícil Eu nem tento Vejo aquela fórmula matemática Integral Não sei o que Eu olho aquilo grego Nem vou começar Mas se eu estou aluno aos poucos E consigo levar O meu aluno aos poucos Eu consigo deixar no Flow Isso vale a mesma coisa Para o contexto Do mercado de trabalho Então se eu consigo deixar Meu funcionário Minha equipe Engajada Entregando Desafios novos À medida que o processo Avança Eu consigo ter os resultados Bom Terceiro componente Condicionamento Basicamente tem a ver Com a recompensa Então existem Num espectro Eu tenho recompensas Em tempo fixo E com valor fixo Qual é o exemplo mais Qual é a recompensa Que a gente sabe Quanto vai receber E quando vai receber Salário Então Não que a gente não tenha Ansiedade para isso Porque a gente quer pagar as contas Mas a gente sabe Que dia 5 Não sei qual é o dia O meu dinheiro é lá Por que dia 5 Eu sei que dia 5 Eu sei exatamente Quanto vai entrar Então não tem uma Uma emoção Nesse processo Porque eu sei O valor Do outro lado Do outro espectro Tempo variável Recompensa variável É um exemplo Do cassino De uma roleta Caça-níquel Eu não sei Quanto eu vou ganhar Nem quando E claro Terima obviamente Um meio termo Aí no meio do caminho Eu tenho que entender De novo Dentro do contexto Dos meus alunos Dos meus funcionários Da minha equipe Como é que A recompensa tem que ser trabalhada Porque se eu der Todo dia uma recompensa Aquilo ali vai perder o valor Então tem que ter um pouco De surpresa Tem que ter um pouco De novidade Tem que ter um pouco De Enfim De elemento Que Que me apoie Para que o meu Funcionário A minha equipe Se mantenha engajado Se ela sabe Todo dia eu vou dar um bombom É bom Por exemplo O que eu faço Às vezes Só para dar um exemplo Ou na minha Equipe Por exemplo Nas startups Porque startup É isso É muito alto e baixo É um dia Que tu acha Que vai bombar Outro dia Dá um problema E tu acha Que vai quebrar Então às vezes Tu tem que Pô Então hoje Vai rolar um churrasco É churrasco A gente é Gaúcho Todo dia tem churrasco A gente toma café Picando E é É isso que a gente faz Então vamos fazer churrasco Dá uma animada Para a galera Mas se eu vou fazer churrasco Todos os dias Vai perder o valor Em aula eu brinco Às vezes eu trago bis Para o pessoal O pessoal está meio desanimado Na aula de noite E joga Revesse uns bis Para os alunos E eles ficam tudo felizes E dá uma animada Mas claro Se eu fizer todo dia isso Ah, vai ter bis de novo Eu quero isso Então a gente tem que entender Como trabalhar as recompensas E por último A questão de escolha Isso aqui é até uma Uma teoria do Barry Schwartz Que ele fala que nós Somos ou satisfiers Que ele fala em inglês Ou maximizers Então os satisfiers São aqueles que Ficam satisfeitos Quando uma certa Construção é atingida Enquanto que os maximizadores Querem a melhor resposta E exemplos Eu quero achar um apartamento Eu quero achar um carro Vamos pegar um exemplo De um carro Eu quero um carro De até 50 mil reais Se eu achar um carro De 49 mil E eu sou um satisfier Achei Está resolvido Porque eu queria até 50 49 Se eu achar um alhão De 45 Tanto faz Porque eu já Bati minha Minha meta O maximizador Ele quer A melhor opção Então o problema Do maximizador Quanto mais opções Eu dou para ele Mais difícil é Para ele tomar a decisão Então se eu estou Por exemplo Vendendo imóvel Eu começo a dar Muitas opções de casa Se eu sou um corretor E estou dando opções De imóveis Eu estou 30 opções Com o maximizador Por exemplo Vai ser difícil de escolher Por isso Por exemplo Vou ter aqui Exemplo Para não esquecer Empresas como a Apple Não nos dão muitas opções Ah, é um celular Desse tamanho Desse tamanho Por A, B e C Acabou E se eu tiver mil opções Pode ser que na hora Da escolha Tu não escolha E ele fica tão confuso Por dizer Eu quero vermelho Eu quero azul Eu quero maior Eu quero menor Então é isso que tem Então é mais fácil De escolher Então até ele diz Que entre duas e três Opções É o número ideal Para que tu consiga Tomar uma decisão Confortável Então é Vou ter esse ponto também Muito importante De descolocar Então tem esses quatro elementos Respirando Só que tudo isso Tá pessoal Tá num contexto único Não é assim Ah, agora eu vou experimentar O reforço intrínseco Agora eu vou experimentar Condicionamento Agora eu vou colocar Flow Tudo isso para jeito Então eu tenho que Ir evoluindo nesse processo Onde No início O meu Aquelas pessoas Aquela pessoa Que eu quero atingir Consiga Ter algum tipo De retorno Fácil a curto prazo Mas que a longo prazo Claro Tem que vencer Algumas barreiras Para chegar lá Então o exemplo Vou voltar ao exemplo Do Instagram Eu consigo postar Eu consigo ter umas curtidas Isso é muito fácil Só que eu não consigo Ter Ser uma influência Assim Para ser influência Eu preciso ir Passando de fase Digamos assim Para ter muitos milhares De seguidores Para que eu seja Referência E para poder Enfim Ter algo que Não é tão trivial Isso pode valer Para qualquer contexto Pegar passagens aéreas Eu posso Enfim Começar a viajar Ter alguns pontinhos Mas para eu ser Um cartão black Para você ter Algum tipo de benefício maior Eu preciso Avançar no processo Não é simplesmente Algo que dependa Só de mim Eu preciso Também eventualmente Do De que outros Me dividem em suporte Então tá pessoal Vamos trazer alguns exemplos Conhecem o Vaquinha? O Vaquinha Ele é um dos sócios Do Vaquinha Ele é lá de Porto Alegre Um dos sócios do hotel É o meu parceiro Na Feocom Porque logo que Eu quebrei uma das minhas Startups Em 2011 Ele quebrou a dele A gente se abraçou Junto e falou assim Vamos fazer a Feocom A gente descobriu o evento E logo depois Ele começou Com um projeto De crowdfunding De animais Que foi comprado Pelo Vaquinha E ele virou sócio E aqui é um exemplo Que quem conhece o Vaquinha Sabe Olha a quantidade De elementos De vinificação Que a gente enxerga aqui Então eu nem preciso Perguntar para vocês Mas só para a gente refletir Isso aqui será Que converte mais Ou uma página isolada Com uma história E um banco Conta Para eu depositar Não que não vá converter Claro que as pessoas Vão se Sensibilizar Com alguma causa Mas se eu trago Esses elementos De De escassez Ou seja Vai acabar É só até essa data Olha só Estamos quase Ou Já conseguimos ajudar Olha a história Olha só da pessoa Outra coisa que não está aqui Outra coisa que não está aqui É o É quem doou Aparece a lista de quem doou Pô Quero ser reconhecido Quero ter a minha reputação também Então tudo isso aqui São coisas que ajudam Em muito A levantar dinheiro Por exemplo Muito mais Que um processo comum Outro exemplo Isso aqui tem a ver com Eu tive a ideia Quando eu fui convidado Pelas minhas alunas Isso aqui é a tela de TCC Que eu enxergo Tá Dos trabalhos de conclusão De curso Aqui eu só paguei os nomes Isso foi uma sugestão Que eu fiz Para a coordenação Porque imaginem Que são milhares de alunos E nós Eu por exemplo Oriento Até 50 TCCs por vez Então tem uma lista giganteia Que é só uma parte da lista No início Era uma lista bruta E eu tinha que ver Para cada vez Em cada nome Para ver se no chat O aluno escreveu alguma coisa Ver se tinha que ver Um feedback E era um saco Porque eu tinha que ver Em 50 chats Agora No botãozinho lá Ver se tem alguma coisa E às vezes Na última vez Existe alguma coisa Ou de repente Eu dava um aluno novo E eu não sabia Que eu dava um aluno novo E o cara ficava 10 dias Sem receber feedback de mim E daí ele estava bravo Porque ele não recebeu o feedback Eu falei Pessoal, vamos Só que resumindo Um processo que a gente desenhou Quem sabe a gente não Criou algumas coisas Como por exemplo Uma sinaleira Para indicar Isso aqui eu fiz fake Só para vocês entenderem Uma sinaleira que indica Que eu estou atrasado Não entrega para o aluno Ou que eu estou quase atrasado A gente fez um dashboard também Porque assim Óbvio que eu tenho interesse Eu tenho interesse de entregar O trabalho mais rápido Do bloco que eu vou ganhar O aluno também quer O feedback mais rápido Então todo mundo ganha Então é um exemplo Muito simples De gamificação Onde Eu não preciso me preocupar Com esse aluno aqui Eu só preciso me preocupar Aqueles dois Hoje Talvez esses três Todos os outros Estão atendidos Então o meu trabalho Vai ser mais Vai ser mais Mais proveitoso O aluno vai receber O feedback mais rápido Então todo mundo ganha No processo Uma coisa muito simples Outros exemplos Pessoal Já estou fechando Que eu tentei trazer Para pegar exemplos Governamentais Que tocam É muito a minha praia Mas só para tentar mostrar Que coisas são possíveis Mesmo falando de países Como Suécia Que são Outra pegada Mas eles implementaram Um tempo atrás Exatamente o que é escrito ali Fizeram o seguinte Olha Vamos fazer uma Equificação total Vamos pegar o dinheiro De quem De quem É multado Nas ruas E vamos fazer uma loteria Com aqueles que não são multados E aí o que aconteceu Foi que Eles perceberam Não só Eu vou ter que Só uma das coisas Uma das consequências Que é a redução de velocidade Mas também Obviamente Menos mortes Menos acidentes Menos prejuízos E o que? Para ganhar O dinheiro Então Para ganhar a loteria Como a gente tem A nossa esperança Eu que sou Também um matemático Aquela esperança falsa De ganhar na Mega Sena Porque Uma chance de 50 milhões Literalmente Faz o impossível Mas não importa É uma loteria A gente se move Por essas coisas Então isso aqui É um exemplo Muito fácil De novo O que eu quero é Menos acidentes Então Esse é o que eu posso fazer Para E aqui é o exemplo do dinheiro Aqui é o exemplo De como o dinheiro Pode ser usado Para promover O comportamento O outro exemplo Que eu tenho aqui Na Inglaterra Aí sim É um exemplo Mais de jogo Que o pessoal colocou Aquela questão A gente tem bastante isso Problema de obesidade Então criaram Um jogo Entre os servidores Para fazer Esse tipo de Nike Tipo O coletivo da Nike Então vai ter Um dashboard Onde tu vai ter Aulas de yoga Aulas de não sei o que E tu vai ter que Ganhar um ponto Se tu assiste a aula Se tu faz a aula Se tu mostra Que tu fez alguma atividade Isso foi Claro Tudo com o intuito De melhorar a saúde Porque melhorando a saúde Tu tem pessoas Doentes Mais produtividade No trabalho E tal Então Tem que pensar Com esse sistema social Isso Obviamente Acaba tendo mais resultados Bom pessoal Estou fechando É importante ter Isso na cabeça Que Gamificação não é jogo Mas é criar Essa sensação De ranking Essa sensação De competição Não necessariamente Uma competição Esportiva Agressiva Mas uma coisa Saudável Porque nós somos Seres sociais E a gente tem Essa pegada De estar sempre Nos comparando Com os outros Então aqui Para fechar Os três pontos Principais Que eu gostaria Deixar para vocês Primeiro Essa é a métrica Engajamento e diversão Então é isso Que está acontecendo hoje Pode ser que daqui a 10 anos Seja outra Mas essa é a métrica atual Que a gente está sendo movido Entender que nós somos Seres sociais A gente quer Se sentir parte É por isso que a gente Usa redes sociais É por isso que a gente Usa Facebook É por isso que a gente Quer estar É por isso que a gente Costa de Big Brother Somos seres sociais E por último Tudo isso tem que ser Encaixado com aqueles Quatro elementos Que eu passei para vocês Da ciência do engajamento Tá E Vou esperar Tem gente Eu vou tirar foto Não? Mas eu posso depois Passar As apresentações Se o pessoal quiser Eu posso encaminhar Só Peçam aí Para o pessoal Então está ali Meu e-mail da PUC Quem quiser Está ali no Instagram Quem quiser E acompanhar Agradecer de novo O convite Se tiver tempo A gente poderia Bater o papo Muito obrigado Agradecemos o professor Rafael Chavinha Por sua palestra E abriremos agora Um breve espaço Para perguntas Se alguém quiser Fazer perguntas Ao professor Esse é o momento Ou críticas Não abriremos perguntas Agradecemos mais uma vez O professor Uma salva de palmas Agradecer de novo Agradecer de novo Agradecer de novo